Estamos nos recebendo neste momento, neste nosso estúdio novo, no nosso novo estúdio, a banda Árvores de Carvalhé, rapaziada, beleza? Ah, um pouquinho mais alto aqui, deixa eu aumentar um volume aqui, deixa eu acertar aqui, a primeira entrevista oficial neste novo estúdio, sejam bem-vindos! Beleza, bom, vamos se apresentar, são quatro integrantes, é isso? Isso, quatro. Beleza, vamos falar com o vocalista aqui, por que todo vocalista, eles começam pelo vocalista, por que? Normalmente quem fala mais na banda é o vocalista ou não? Eu acho que é porque já está acostumado, né cara? Então vai lá, Franz, é contigo meu filho, quantos anos tem a banda, como é que foi a formação dela aí, manda pra gente. É, a gente está com a banda desde 98, mas o lance que as atividades da banda realmente começaram agora em 2003, né? 2003. É, então a gente montou a banda assim com esse pessoal aqui agora em 2003, gravamos o disco e estamos aí, estamos na batalha aí. Certo, essa música que foi lançada a primeira escolha, seu caminho, é de quem essa música? Essa música é uma parceria minha com um cara chamado Cleiton Andrade, a letra é minha, e é uma música que a gente está trabalhando aí, estamos tentando inserir nas rádios aí, ver como é que está. Legal, diz uma coisa, o nome de todo mundo aí, Francis é o vocal? É, eu sou vocal, guitarra, Francis Rosa. É, eu sou o Jonas Barroso, toco guitarra. Daria Oliveira, bateria. Beleza. Badar e baixo. Badar e baixo. Vamos ficar mais perto da mesa aqui? Isso aí, fica melhor aqui. Bom, quatro integrantes pra fazer rock'n'roll. O repertório de vocês hoje, como é que é? Além das músicas próprias, o que vocês tocam, o que vocês escutam em tocar? É, a gente toca bastante rock'n'roll, né, tanto os clássicos quanto o rock'n'roll que está rolando hoje aí de bandas novas e tudo, a gente está trazendo um set bem diversificado aqui pra o córrego, né? Pois é, rapaz, vocês vão estar participando do Fast Fly no Córrego do Bom Jesus, que está acontecendo no final de semana, e nesse domingo, a banda Árvores de Carvalho detonando tudo. O que vai rolar nesse show? O que o pessoal pode esperar aí? A gente está trazendo músicas no nosso disco, né, que a gente está divulgando e tudo, mas também vamos estar tocando músicas de bandas como Pro Jam, U2, U2, Irina Urbana, Moral 5. Legal. Bom, das influências, bom, das músicas que vocês escutam em tocar, você está com uma guitarra aí? Vamos ver se a gente consegue acertar essa guitarra aqui no ar, ao vivo, improvisando aqui. Vamos fazer um som aí, vai. É, está dentro. Beleza, o que que manda? O que que o pessoal pode esperar no córrego do Bom Jesus ali, pra amanhã? Então, é assim, que eu queria dar um toque que a gente, essa parceria que a gente tem com a 94, como rendeu muitos frutos, vocês são muito gente boa, assim. Opa, valeu. A gente está afim de fazer mais uma, que é uma música que a gente está começando a trabalhar agora no nosso disco, chamada Árvores de Carvalho. Ah, com o nome da banda? É, com o nome da banda. Então faz. É, então, a gente vai fazer ela aqui. Beleza, vai lá então, Árvores de Carvalho por Árvores de Carvalho. Eu, sem saber que estava perto, cheguei bem perto de saber, o tempo que nos corre é santo, ser o demais para morrer. Um grito amado e discorrido, nos rompe a margem da razão. Folha aberta, uma briga, briga, apaga a solidão. Hoje o tempo correu, hoje o tempo correu, mais de mil vezes, e tudo ficou, bem perto de ser normal. Hoje o tempo correu, mais de mil vezes, e tudo ficou, bem perto de ser normal. Muito bem, Árvores de Carvalho ao vivo e acústico aqui pra gente no Estúdio da 94. 4.